Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Hoje a gente vai falar sobre mala do intercâmbio. A dúvida que não quer calar. Meu Deus, o que eu levo na minha mala? Então assiste o vídeo até o final pra você aprender certinho e não se arrepender de ter trago coisa demais ou coisa de menos, ter esquecido algo importante. Roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Se você é novo por aqui, eu quero te dizer que esse vídeo faz parte de uma série aqui do canal exclusiva pra intercâmbio. Então termina de assistir esse vídeo, já inscreve no canal, deixa seu like e assiste os outros pra você ter todas as dicas necessárias pro seu intercâmbio ser um sucesso, tá bom? Primeiro passo, descubra quantas malas e quantos quilos e qual o tamanho que a sua companhia aérea vai permitir você de levar. Então você já tem que pesquisar a passagem que você comprou, exatamente qual é, quantas malas. No meu caso, por exemplo, eu pude trazer duas malas de 23kg. Já vi estudantes que pode trazer duas malas de 32kg. Então olha direitinho o que você pode levar. Pronto, agora eu sei, mas certinho o tamanho da mala e quantos quilos cada mala que eu posso levar. Só que isso não significa que você pode encher tudo isso e trazer tudo. Não é porque você pode trazer duas malas de 32kg e mais uma de 10kg, por exemplo, que você vai encher todas essas malas e trazer. Não, calma. Lembra que estudante de intercâmbio, ele não vai ter muito espaço. Quando você chegar aqui na Irlanda e você encontrar a sua casa definitiva, você vai descobrir que você vai ter uma cama e um espacinho pra guardar as suas coisas. Então não adianta você trazer o mundo porque você não vai ter aonde guardar. E outra, chegando aqui você vai querer comprar umas coisinhas, não é mesmo? Então porque é muito barato, porque tem umas coisas legais, bonitas, você vai querer roupa nova aqui e ali, é claro, é normal e não tem problema você chegar aqui e comprar mais coisas. Então não traga tanta coisa assim pra você ter o que comprar depois, quando acabar seu intercâmbio, você voltar com isso pro Brasil. Segundo passo, qual é a época do ano ou as estações que você vai pegar na Irlanda durante o seu intercâmbio? Ah, eu vou ficar oito meses. Então você vai pegar quase todas as estações. Olha certinho o que você vai enfrentar, quais as estações que você vai pegar aqui, porque assim você pode planejar melhor ainda a sua mala. Aqui na Irlanda, de janeiro a janeiro, é frio. Não tem jeito. Mas no nosso verão, por exemplo, nós temos alguns dias. Não é todo dia do verão que é quentinho, mas durante o verão nós temos alguns dias que você vai poder usar umas roupas leves. Rapazes, traga alguma bermuda que você tenha favorita. Meninas, traga aquele vestidinho, umas blusinhas mais leves, porque vai chegar o dia em que você vai poder usar. Ah, Maria, mas tá bom, eu pesquisei e esse ano nem o verão vai ser quentinho. O verão vai ser frio, vai ser tudo frio. Gente, você vai viajar. Se Deus quiser, você vai viajar muito no seu intercâmbio. Amém? Então, traga suas roupinhas favoritas de verão, porque você vai usar quando você viajar. Tem vários lugares que você pode ir que são quentinhos, e aí lá você vai precisar dessas roupas. Aqui na Irlanda tem e é muito barato? Sim, aqui na Irlanda tem e é muito barato. Mas mesmo assim, às vezes você tem aquela roupa favorita. Eu tenho uma prioridade na minha vida, que é viajar. Então o máximo que eu puder economizar com roupa e com outras coisas pra eu poder viajar mais, eu vou fazer. Talvez a sua prioridade seja se vestir bem, ter roupa nova sempre, e aí você vai viajar menos. Eu respeito, essa é a sua prioridade. Então eu tô dando essas dicas aqui pra você economizar e viajar muito no seu intercâmbio. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro, eu respeito. Terceiro passo. Eu, como uma boa capricorniana que sou, apaixonada em listinha, em checklist, ó. Checklist já é uma palavra em inglês aí pra você já começar a entrar nesse clima inglês-udo do seu intercâmbio. Já se sinta no clima, porque quando eu tava vindo pra Irlanda, tudo que era inglês eu queria, porque eu queria falar melhor, eu tava super empolgada, então eu não sei qual é o seu ritmo. Eu sou do time dos muito empolgados, e sim, tudo pra mim foi incrível e super conquistador. Voltando. Então, vê o que é importante pra você, o que é que você não vive sem. Por exemplo, as meninas que alisam o cabelo. Ai, Maria, eu não vivo sem chapinha. E os rapazes, ai, eu não vivo sem camisa gola polo. Sei lá. Faça uma lista de tudo aquilo que é muito importante pra você. E ai, quando você terminar a lista daquilo que você tem intenção de levar, você vai olhar e vai ter uma noção maior, e você vai poder avaliar. Hum, isso aqui eu não preciso, eu consigo ficar sem isso no meu intercâmbio. Você vai riscando, e vai ficar mais confortável pra você, quando você tiver tudo organizado num papel, entendeu? Agora eu vou te dar umas dicas pra você montar a sua lista. O que é que você não pode esquecer, e te lembrar de algumas coisas que você talvez não precise trazer. Vamos lá? Antes de começar a lista, eu queria lembrar a você, se você tá gostando desse conteúdo, inscreva-se no canal. Se você é do time do Instagram, vá lá seguir a roupa mariaqueaviajar, porque tem o diário do intercâmbio, além de dicas de coisas de fazer aqui na Irlanda. Então fica de olho lá, porque eu acho que vai ser bem positivo pra você. Vamos lá! Vamos começar a sua listinha por sapatos. Aqui na Irlanda, a gente anda muito. Isso é uma coisa comum. Todo mundo anda muito. Faz coisas a pé, entendeu? Não sei se eu precisava explicar andar muito. A questão é, traga tênis e sapatos confortáveis. Inclusive, uma curiosidade pras meninas. Aqui na Irlanda, é muito comum você ver as mulheres super arrumadas, super bem vestidas, e você olha no pé e tem um tênis de corrida. Por quê? Elas fazem o trajeto da casa delas até o trabalho de tênis, chega no trabalho, elas tiram e colocam o salto. Então, se salto é uma coisa importante pra você, traga um ou dois saltos, mas tenha em mente que você não vai usar muito aqui, porque a cidade, ela é plana. E como não faz muito calor, não tem muito sol, a gente anda muito, a gente não soa, a gente não fica tão cansado. Então, você vai perceber que aqui, a gente faz tudo a pé. Quero só abrir um parêntese aqui, pra roupas de frio. Alguns sapatos são melhores pro frio, impermeável, porque aqui na Irlanda chove demais. E tem um vídeo aqui no canal, só sobre como se vestir no inverno, e no dia a dia gelado aqui da Irlanda. Então, tá aqui nos cards, quando terminar esse vídeo, você vai lá assistir, porque nesse vídeo, tem dicas de lojas, e aonde que você pode ir comprar essas peças, que vão te ajudar a viver aqui na Irlanda, mais barato, e o ano todo. Porque algumas lojas, por exemplo, são sazonais. A Penis, que é uma loja super famosa, que a roupa é muito baratinha, ela tem as estações certinhas. Então, se você for no verão, vai ter só biquíni e roupa de verão. Só que mesmo assim, tá frio. Então, ou seja, se você chegar aqui no verão, vai falar, nossa, não tem onde eu comprar roupa de frio, e o capa de chuva. Tem sim, tá tudo explicadinho nesse vídeo, e é sucesso pra você não sofrer com frio, nem com a chuva, nem com nada. Vai lá assistir, tá bom? Quando terminar esse vídeo. Agora, vamos falar sobre jeans, que é uma coisa que pega bastante a galera. O corte aqui da Irlanda, tanto feminino, quanto masculino, é um pouco diferente daquilo que a gente tá acostumado no Brasil. Então, se você tem uma ou duas calças jeans favoritas, que você gosta muito, traga elas. Não deixa pra comprar aqui. Porque pode ser que a modelagem daqui não fica boa no seu corpo. As calças jeans aqui, tem de tudo quanto é preço. Super barato. 7, 10, 20, 30, 50 euros. Só que pode ser que não fique boa no seu corpo. Por quê? Ou a calça é baixa de modelo, é baixa demais, ou é muito alta. Então, assim, é super difícil você achar uma calça que você goste bastante. Então, já prepare-se, traga os seus jeans favoritos pra você não ficar sofrendo. Porque a calça jeans é uma coisa básica e a gente usa muito, né? Então, fica aí a dica do jeans. Agora, eu quero dar a dica de roupa íntima para os rapazes. Meu marido, por exemplo, ele não gosta de cueca colorida. Ele gosta só de cueca toda preta, sem nenhuma estampa, sem nada. É muito difícil achar essas cuecas aqui. A gente acha só na Dunes, do jeito que ele gosta. Então, se você tem sua cueca favorita, traga do Brasil uma quantidade ok pra você usar aqui. E agora, pras meninas. Gente, biquíni e calcinha. Aqui na Irlanda, os cortes são muito assim, ou o bumbum é muito grande, muito largo, ou é fio dental, assim, ó, bem no bumbum mesmo. Então, se você gosta das calcinhas e biquínis brasileiros, que é médio, né? Não é nem aquela calçola tampando o bumbum inteiro e não é um fiozinho, traga do Brasil. Agora, a Primark, que é a Pennis, né? Eles estão fazendo alguns cortes de calcinhas brasileiras. Mas, mesmo assim, eu não achei a qualidade muito boa. Então, se você é enjoado com esse negócio de calcinha e sutiã, traga os seus favoritos do Brasil. Eu, toda vez que eu vou no Brasil, eu compro um monte de calcinha e eu só uso as minhas calcinhas do Brasil. Mas, pode ser que você se identifique. Então, já tô avisando. Aqui, ou é calçola, ou é fio dental, tá bom? Se prepara com isso. Remédios. Vamos falar sobre remédio. Traga todos os remédios que você está acostumado a usar no Brasil. Traga. Não deixe pra comprar aqui. Meninas que tomam anticoncepcional já tragam as cartelas na quantidade de meses que você vai passar aqui na Irlanda. Por quê? Porque se você chegar aqui e quiser comprar anticoncepcional, você tem que ir no médico e você vai gastar, no mínimo, 50 euros com a consulta pra conseguir uma receita e aí poder comprar o seu anticoncepcional. Muito fora que você pode sofrer efeito colateral, porque a fórmula é diferente. Então, assim, não deixa pra você descobrir isso aqui. Já traz os seus remédios. Não dá problema. Você pode trazer no aeroporto. Toda vez que eu vou no Brasil, eu monto uma mini farmacinha. Eu compro resfedril, resfenol, que são remédios de gripe, né? Eu tenho alergia à poeira. Quando chega a primavera, eu tenho alergia do pólen que fica na cidade. Então, eu trouxe o meu estamin, que é o meu antialérgico, que eu estou acostumada. Já traz todos os seus remédios que você está acostumado. Aqui tem remédio? Sim, aqui tem remédio. Mas a minha orientação pessoal e depois de mais de dois anos morando na Irlanda, eu só tomo os remédios do Brasil. Eu trago... Ah, Maria, mas eles não vão dar problema lá no aeroporto, alguma coisa assim. O que eu faço com os meus remédios? Eu organizo eles na mala grande, que é a mala que vai ser despachada. E aí eu coloco junto com as minhas roupas e despacho. Eu sempre pego os remédios... Eu compro os remédios... Os remédios que eu trago não precisam de receita, né? É só você chegar na farmácia e comprar. Então eu guardo a nota fiscal, tudinho, pra caso eles precisarem me pedirem, eu mostro pra eles. Mas eu já trouxe duas vezes muito remédio e ninguém nunca me pediu nada. Nem receita, nem nada. Passou tranquilamente. Se você tem algum remédio que precise de receita, lembre-se, receita, ela só comprova o seu remédio. Ela não serve pra você comprar um remédio aqui. Então a sua receita do Brasil é pra você levar junto com o seu remédio, porque se no aeroporto ou na imigração, qualquer coisa, eles pedirem pra olhar o remédio, você tem a receita. Agora, essa receita não vai servir pra você comprar o seu remédio aqui na Irlanda. Por isso eu tô falando. Já traz a quantidade certinha que você precisa de usar. Isso é muito importante, tá bom? Agora, se você é solteiro ou solteira e tá afim de curtir a vida, tá tranquilo, traga a sua camisinha. É isso mesmo. Porque aqui na Irlanda é super caro. Olha só. Uma coisa que a gente não... Ah, uma curiosidade sobre Irlanda. Não tem nada a ver com vídeo, mas eu quero falar. Aqui na Irlanda não tem motel. Não existe motel, gente. Por quê? Mas não existe. E também as camisinhas são super caras. Então, assim, traga o seu pacote de camisinha, proteja-se. Vou dar uma aqui de mãe. Proteja-se, se cuide e traga as suas camisinhas do Brasil. Coisas pra vender. Você já deve ter ouvido falar que tem uma galera que traz coisas pra vender aqui. Porque sempre tem um brasileiro querendo, ou um amigo, um amigo irlandês, alguém querendo comprar coisas como cigarro, cachaça, porque é muito caro aqui. E até onde eu sei, é uma... uma... uma caixinha de cigarro, como fala, uma carteira de cigarro, acho que é assim que fala. Perdão. Só de falar de cigarro, já virei fumante. Brincadeira. É... um máximo de cigarro custa mais de 10 euros. Então pensa, você gastar isso tanto de grana com o cigarro. Sim, é uma desculpa, né? Pra você largar o vício e abandonar. Mas se você fuma ou se você quer vender o cigarro, traga o cigarro e a cachaça. O que que acontece? Tem como você fazer isso de forma legal. Então, você só pode trazer duas caixas de cigarro, daquelas grandes, né? Fechadas. E duas cachaças. Então, você pode deixar um espacinho na sua mala, se você quiser vender. E você coloca isso dentro da mala e pode despachar que não vai dar problema se você trazer na quantidade certa. Ok? Agora vamos falar sobre a organização da sua mala. Você já fez o seu checklist, você já sabe o que que você quer levar, o que que não precisa, você já se organizou tudo e agora você vai arrumar a sua mala. Então eu vou te dar algumas dicas. Pra organização interna da mala, eu uso uns organizadores de mala, que são tipo uns divisores que você coloca as suas coisas certinho ali. Eu comprei no AliExpress, mas assim, não é uma coisa essencial. É só se você gostar de ser muito organizado como eu, então é uma dica legal essa. E aí, você vai ter sua mala grande que você vai despachar, certo? E você vai ter a sua mala de mão, que é uma malinha melhor. Nessa mala, junto com você, que você não vai despachar ela, você vai entrar com ela no avião e ela vai ficar com você em todas as conexões até você chegar em Dublin. Porque assim, as malas que você despacha, na maioria dos casos, pelo menos todas as vezes que eu fui pro Brasil e voltei, foi assim. Você despacha no primeiro ponto, então você despacha lá no Brasil a sua mala e você só pega ela aqui em Dublin. Então pense se você não vai precisar de nada durante esse trajeto pra você colocar na sua mala de mão. O que é que eu carrego na minha mala de mão? Documentos. Todos os meus documentos, além do passaporte, é claro. Tudo que é documentação, dinheiro, tudo. Cartão, tudo que é algo que me identifique como pessoa, eu carrego na minha mala de mão. Adaptador Universal. Porque, gente, não deixa pra comprar aqui. Aqui na Irlanda mesmo é mais de 10 euros um adaptador universal e a qualidade dele nem é tão boa. Eu sou de Goiás, então eu morava em Goiânia e eu comprei o meu adaptador no camelódromo. Quem é de Goiânia sabe que tem vários camelódromos lá em Campinas e eu comprei lá e foi tipo 18 reais e é muito melhor do que o de 12, 10 euros aqui da Irlanda. Então traga o seu adaptador universal nessa sua malinha e traga carregadores portáteis. Se você tiver aqueles carregadorzinhos de celular portátil, já traz a sua mala de mão pra você não ficar sem celular e não ficar incomunicável. Todo aeroporto internacional tem o Starbucks e o Starbucks sempre tem Wi-Fi. Você compra ali um café ou qualquer coisinha que você comprar na notinha no cupom fiscal do Starbucks vai vir o login e a senha da Wi-Fi deles. Então ali você já se comunica, você já avisa a sua família que você parou na conexão, você fala com o seu transfer, ou o pessoal da sua agência de intercâmbio, alguém que você fez contato pra te receber aqui na Irlanda. Então já fica de olho pra você não ficar sem bateria porque é muito importante, tá? Traga o seu carregadorzinho portátil e já venha com o seu adaptador universal pra você sair carregando e ficar bem tranquilo. A outra coisa que tem que vir na sua mala de mão são todos os seus eletrônicos. Quando eu vim eu trouxe meu notebook, a minha câmera, meu celular, meu celular é uma coisa que tá sempre no bolso com a gente, né? Número um, pra não correr o risco de extraviar e você perder isso, mas não vai acontecer se Deus quiser e raramente acontece também. Então pensa positivo e fica tranquilo em relação a isso. Mas carrega esses itens de valores, eletrônicos, essas coisas, na sua mala de mão ali, tá? Junto com você. Outra coisa que é legal você trazer na mala de mão são remédios de emergência ou remédios que você usa com frequência. Então se você tiver esse tipo de remédio, alguma coisa assim que você sabe, que se der alguma emergência se você vai precisar, esse remédio tem que vir na sua mala de mão pra se você precisar acessar ele, tomar e ficar tranquilo. Então pensa quais são os remédios que você precisa ou que você possa vir a precisar numa emergência e coloca, nem que seja uma cartelinha, se você trazer muitos, deixa o resto na mala que vai despachar, nem que seja uma cartelinha você coloca na mala de mão com você. Existem alguns objetos que são proibidos pela companhia aérea de entrar na cabine, na sua mala de mão. Qualquer coisa que seja cortante, inflamável, não pode entrar na sua mala de mão. Então fica esperto pra você não colocar porque senão eles vão jogar fora lá no aeroporto e aí você vai perder o seu negócio. É hora de saber o peso da sua mala. Eu oriento vocês a pesar a mala de vocês antes de ir pro aeroporto. Por quê? Porque pagar excesso de bagagem é uma coisa muito cara, então não tenha esse gasto, evite ao máximo esse gasto. Se você não tiver uma balança, aquelas balanças manuais, né, portáteis pra você pesar a sua mala, eu sugiro que você compre. Por dois motivos. Um, pra você não passar a perda no aeroporto e ter que gastar muito mais excesso de bagagem. E dois, porque você vai usar bastante quando você estiver aqui na Irlanda. Porque aqui existe uma companhia aérea de low cost, que é umas passagens bem baratinhas, que é a Ryanair. E eles são extremamente rígidos com malas. Ah, Maria, eu não tenho balança, não quero gastar dinheiro com isso, tô economizando, não acho que é importante. Então sabe o que você vai fazer? Você vai ser cara de pau. Você vai pegar a sua mala, vai levar na farmácia mais perto da sua casa e vai pesar ela. Eu sei que é uma ideia louca, gente, mas tudo vale pra você não pagar a bagagem em excesso. Uma dica extra, use roupas confortáveis e o mínimo de acessório possível. Gente, ir do Brasil pra Irlanda é muito longe e 90%, se não todas, tem muitas conexões. No mínimo uma conexão você vai fazer. E todo aeroporto que você fizer a conexão, você vai precisar passar pelo raio-x. Aí pensa, você tá de relógio, tá de anel, tá de correntinha, tem alguma coisa no seu bolso, você tá com uma roupa muito difícil de tirar, porque eles têm, você tem que tirar jaqueta, tem que tirar um monte de coisa. Então peça você ter que fazer isso duas, três vezes, você já tá cansado, você tá ansioso, você tá nervoso e você tem que ficar passando por essas coisas. Então assim, use uma roupa extremamente confortável e o mínimo de acessórios possíveis pra você passar por esse raio-x de maneira bem rápida, tranquila e sem problemas. Além de você ficar confortável, né? Tenta dormir um pouco no avião, tenta relaxar, não esquece disso, tá? É muito importante, porque senão você vai sofrer uma viagem super longa, isso é muito importante. Ok? Você vai pegar esse vídeo aqui e vai compartilhar com todos os grupos e intercambistas no WhatsApp que você conhece, que estão se preparando, estão nessa dúvida da mala. Então corre, faz isso, porque você ajuda muito o meu trabalho, além de ajudar os outros intercambistas. Boa sorte, paz nesse coração, muita positividade, só pensa em coisa boa pra atrair coisa boa. Ainda vai ter vídeo exclusivo só sobre documentação de imigração lá do aeroporto, vai ter um vídeo sobre a documentação que você precisa fazer depois que você chegar aqui, abrir conta, PPS, DNIB, que não é DNIB+, é IRP agora. Então assim, tudo isso, vai ter um vídeo só sobre primeiro emprego no intercâmbio, como você fazer o seu currículo, como você buscar, onde você vai encontrar esses empregos. Então essa série tá muito legal e tá só começando, vai ajudar demais vocês que estão se preparando pro intercâmbio. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!